Dentro do meu quarto Deus mandou um anjo Sentado na cama eu estava a chorar Quando de repente um anjo apareceu Um esplendor tão forte que do céu desceu Uma cor tão linda que eu nunca vi Um cheiro suave que jamais senti Tua presença invadiu todo o meu ser É inexplicável, mas eu vou te dizer Sentou do meu lado e falou assim Sabe o que Deus do céu contou pra mim Toda vez que aqui na terra me enviar Uma nova canção eu tenho que cantar Se o inferno inteiro quiser te calar Do reino da glória Deus me enviará Não importa quantos não vão entender Importa que eu venha cantar pra você Anjo da canção Que traz revelação Eu vou deixar pra ouvir você cantar Anjo da canção Me leva na visão Pra eu poder voar Dentro dessa história Que o inferno inteiro quiser te calar O reino da glória Deus me enviará Não importa quantos não vão entender Importa que eu venha cantar Importa que eu venha cantar pra você O reino da canção Que o inferno inteiro quiser te calar E leva na visão Pra eu poder voar Dentro dessa história Inscreva-se no canal